A Garagem da Leitura, sediada em Curralhinhos de Caturité, promoveu no último sábado, 22 de dezembro, o quarto sarau Encanto de Natal, com músicos e poetas da região. A celebração da paz e do amor através da música. Então hoje é um momento de alegria, um momento de imensa satisfação em que nós estamos realizando, pela quarta vez, o sarau Encantos de Natal. Encantos de Natal que tem o objetivo de, acima de tudo, celebrar o nascimento de Jesus, que é a razão de tudo, que é a razão da nossa vida. E que sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Garagem da Leitura, para que nós possamos, essa noite, celebrar juntos a paz e o amor, em nome de Jesus Cristo, em nome da boa música, em nome da nossa cultura, nós vamos estar aqui celebrando essa paz. E graças a Deus, acompanhado de tantos amigos, de famílias, de vizinhos, e dos alunos de violão que, aqui no projeto Garagem da Leitura, estão dando os primeiros passos. Então sejam todos bem-vindos, e a partir de agora, a gente vai iniciar o sarau Encantos de Natal. Ok? Eu gostaria de convidar o palco, um grande amigo meu, um cara que tenho aprendido muito com ele, lá de Pernambuco, Aldenir Fernandes. Seja bem-vindo, Aldenir. Já está aqui comigo, também, no palco, João Vitor, que é nosso aluno aqui do projeto. E João Vitor é muito imílio, ele toca um bocado de coisa, e aqui ele aprendeu seus primeiros passos, tocando violão, vai nos acompanhar, tocando carrão. Convido ao palco, pessoa muito especial, meu filho, o mais jovem músico, aqui no projeto Garagem da Leitura, Thierry Thaynand. Convido também, a minha filha, Tiffany Thierry, para a gente fazer juntos aqui essa abertura. Seja bem-vinda, pessoa muito especial para a minha filha. Agradeço, desde já, a presença de todos vocês, e vamos iniciar com uma oração. Uma oração bem nossa, uma oração bem sertaneja, uma oração da gente, que ficou conhecida na voz do grande Luiz Gonzaga. É com essa oração que a gente começa o nosso sarau de hoje. do grande Luiz Gonzaga. Destaài legenda, 106 anos, e joelhos sobre o chão. O cida e joelhos sur Vejantã, o cida e joelhos sobre o chão, Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, cruz da força e coragem para carregar a Vossa cruz. Na ocasião aconteceu a estreia da Orquestra de Violões Sinfonia do Cariri, formados por alunos do professor Gilberto José. Amém. 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 A ideia surgiu de juntarmos os alunos do projeto Caralho de Leitura que estudam música comigo e nós assistimos algumas apresentações e tínhamos visto através da internet algumas orquestras e violões. Mas, para mim, parecia algo meio distante. No entanto, através da observação que eu fui fazendo com os alunos, eu digo, eu acho que é possível. Então, de repente, nós montamos um repertório com três músicas e começamos a ensaiar. E, além disso, colocamos a flauta, colocamos a lira com meus filhos, com o Thierry na escaleta e, de repente, a gente percebeu que era possível fazer. Até porque outra inspiração que nós tivemos foi na apresentação que eu assisti durante a FIBO com a orquestra de violões da Paraíba. No entanto, quando eu assisti naquele momento, eu disse, meu Deus, daqui um ano ou dois eu vou estar fazendo com meus alunos. Mas nós tivemos a ideia e, de repente, em dois meses a gente está fazendo isso. Então, é gratificante demais. Então, é algo que a gente vai investir agora. A partir de 2019, vamos aprimorar os nossos conhecimentos e fazer cada vez mais para trazer um repertório voltado sempre para a boa música e com essa proposta de cantar as coisas do Cariri, as coisas da nossa terra. Muito bom. Foi muito lindo. Apesar de ser pouco tempo de ensaio, mas, assim, foi uma sincronia bacana, né? O pessoal super ensaiado. Assim, foi muito bonito. Um beijo. Parabéns. E que no próximo ano esteja novo. Tem que ser um local maior, né? A garagem da leitura vai ficar pequena. Com certeza. Eu sempre sonhei, Josi, que nós pudéssemos ter por aqui um teatro para fazer isso. Infelizmente, o apoio, o projeto da garagem da leitura para você ter ideia, a gente passa por muita dificuldade porque o apoio é muito pouco. Praticamente inexistente. Então, é eu e a Tinalva e esse pessoal que está aqui comigo. A Aldenir, que vem de Recife, aliás. Meus alunos que, de vez em quando, contribuem para que isso aconteça. O pouco que eles contribuem, a gente vai investindo no projeto. Então, a gente espera um dia poder propiciar mais, porque a comunidade é carente de cultura. E a gente vê que é possível fazer isso. E quem sabe um dia a gente vai estar aqui. É um sonho que eu tenho de muito tempo. Pelo menos um anfiteatro aí para a gente fazer isso para as pessoas. Pois é. Já temos aqui o modelo do teatro. E, assim, para quem não conhece, a garagem da leitura é um projeto lindo, belíssimo. Encantador, né? E um orgulho muito grande aqui para o Corralinho e Caturité, que começou com a filha dele. Na verdade, ela trazendo as crianças para ler junto com ela. E já está há quanto tempo aqui incentivando crianças a lerem muitos livros. Foi uma coisa linda. Depois temos que voltar aqui para fazer uma matéria só com isso. Isso. Inclusive, esse projeto, que ele começou na garagem, bem pequenininha. E esse espaço que nós temos aqui, que é um pouco maior, nós conseguimos através do prêmio Todos por um Brasil de Leitores. Fomos um dos poucos projetos do Nordeste que conseguiu ganhar esse prêmio a nível nacional. E foi possível adquirir equipamentos como esse som, adquirir, construir esse espaço. Então, quem sabe a gente vai conquistar mais prêmios e futuramente ter um teatro maior para fazer isso. Houve também a participação da poetisa Alane Cordeiro e outros convidados prestigiando o evento. Em um verso me apresentando, eu disse o seguinte. Ser um poço de amor, ser apenas gratidão, ser pequena violeta, brotando neste sertão, ser guerreira nordestina, com muita satisfação. Então, assim, nesse clima de Natal, eu disse o seguinte. Nessa novela da vida, é difícil não passar. Por tropeços e vitórias, tudo vem pra ensinar. É que a gente só aprende quando vem a fraquejar. E nesse ano, eu conheci novas pessoas, outras vim se aproximar. Algumas, alguns se afastaram, sem ao menos informar. Mas teve gente que partiu, para nunca mais voltar. Música Bora lá! Chuva de graça, desde o prato. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, deste lugar. Derrama. Chuva de graça, desde o prato. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, desde o prato. Mas o outro, para encerrar, ele quer ser sanfoneiro. E como a gente ainda não pôde comprar um sanfoneiro, que é meio caro, então eu vou interpendo de não comprar uma banda da sanfoneira. Para você ter a lembrancinha de... Mas tem outro, que infelizmente, eu não fiz a lembrancinha, mas eu queria presentear com um abraço. Porque eu admiro muito o talento dele, sem dele. A cara de TV esteve lá. E eu queria fazer uma homenagem a esses dois guerreiros que estão aqui na minha frente. que são simplesmente responsáveis. A gente sabe o que vocês passam. A gente sabe das dificuldades. A gente sabe o que é difícil, o quanto é difícil fazer isso. Mas esses dois aqui, eu admiro, simplesmente são responsáveis pela difusão, pela divulgação e pelo, por mostrar para o mundo, não é só para o Brasil, mostrar para o mundo, o nosso Cariri. O pessoal da Cariri da TV, Luiz foi meu aluno lá no Antônio Trovão, né? Que já tem quantos alunos. A minha aluna disse, Gilberto tem mais de 100 anos. Porque em todo o ano que eu vou, é um monte de alunos. E eu tenho aqui para vocês, queria convidar Josi e Luiz. Quanto sair daqui pra mim. Nossos agradecimentos à Cariri da TV, pela divulgação das ações do projeto Garagem da Leitura e pela difusão das manifestações culturais da nossa região. Então, essa lembrancinha de vocês, de coração, do projeto Garagem da Leitura pra vocês. Desde já, o nosso agradecimento, viu? Surpreendimento pra vocês. Valeu mesmo. A gente sabe o... Eu sou testemunha do esforço desse rapaz. Obrigado. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL